E aí galera, agora tô falando e eu preciso admitir um negócio, eu tô de saco cheio de esperar o tal do coelho aparecer. Então ao invés de ficar gravando videozinhos onde nada acontece, eu vou gravar até a hora que esse bendito vai aparecer. E depois eu vou editar pra cortar tudo. E aí a gente vai decidir, vamos reembarcar e decidir o que a gente faz daqui pra frente. Eu preciso mandar fazer mais dessa cerca, eu não lembro quem era que fazia, é você mesmo. Vamos ter que pegar madeira, oferta madeira. Vamos pegar daqui. Ah, eles tão buscando o que? Nem sei o que eles tão pegando. Uns goblinzinhos vieram pra vender item. Blá, 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 blá. Deixa eu ver o que dá pra eu comprar aqui. Tem trono. Baús. Ah, não quero comprar nada disso não. Ih, olha lá. Ai, ai. Santa preguicinha, Batman. Nossa, eu tô vendo o tanto de coisa que tá aqui, ó. Que os inimigos foram dropando dentro da minha cidade. Ah, e o tanto de coisa? Agora a gente tá basicamente só esperando o tempo passar, né? Hoje o Muncho tá produzindo alguma coisa. Tá faltando pedra pra ele fazer as coisas aqui. Então vamos mandar pegar pedra. Deixar esse povo trabalhando e esperar. Ver se vai acontecer alguma coisa interessante. Nossa, tá começando a dar lag. Credo, o computador tá ruim demais. Imagem da conta, pessoal. Vai, vai. Mais uma cena de perseguição. Vamos ajudar. Vamos ter que curar ele. Small healing tonic. Vamos chamar. Vamos mandar fazer. Aí a gente completa essa missão. Pronto. Yay. Um inimigo. Aonde? Vamos lá, soldados. Completei a missão do coelho. Blá, blá, blá. Obrigado e se mantém seguro. Já tem um aqui quase morrendo. Ô, tonto. Aí. Vou tentando atacar os varanos sozinho. Vortem pra casa, jovens. Invasores se aproximando. Ele não vai atacar o portão? Normalmente esses ogros, eles atacam portas. Era pra ele vir atacar esse portão. Será que o jogo não reconhece isso aqui como um portão? Hum. Vamos lá, gente. Desce o sarrafo nele. Vamos lá. Mais uma vez o coelho vem pedir pra carregar os cristais dele. Vamos lá. Cadê o cristal? Aqui. Ai, ai. Mas se mudar pra cá, que é bom, você não quer, né? Invasores se aproximando. Lá vem os orques. Vamos atacar. Pra onde que eles estão indo? Meu Deus. Olha o tanto deles. Cadê meu beast master? E o meu... Ali. Spirit Walker. Meu soldado está levando muita porrada. Meu soldado está levando muita porrada. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aí, usando um pouquinho a cabeça até fica fácil. Morre praga. Para de correr. Morre praga. Para de correr. Como assim? Eu não mandei resgatar? Era o meu bônus mês? Eu não acredito. Meu bônus mês morreu. Filhos da... Ai, vamos ter que achar um substituto então, né? É... Inteligência alta. Nenhum deles tem inteligência alta. Eu não acredito nisso. Droga. Tá merda, hein? Ó. Perdi acesso a um monte de coisa. Ai, que ódio. Como que eu deixei ele morrer? Droga. Seria tão bom começar... No reembarque já tendo um bom de smith. Eu estou achando que o dragãozinho ficou preso ali em cima. Cristal carregado. Ok. Leva embora. Estou achando que esse dragão está preso aqui. Ou é porque o... Talins... Estou achando que o... Ele ficou preso ali mesmo. Vamos colocar uma escadinha então. Não é só para garantir. Não, ele estava ali porque ele queria. Ok. Que isso. A versão puxinha só que abre. Ah, que ele quer portas. Fazer dez portas. Esse aqui sabe fazer porta, né? Pelo amor de Deus. Buda em dor. Beleza. Vamos fazer portas. E vamos derrubar umas árvores aqui. Não. Aqui não. Aqui não. O que é a área de... Pegar bichinho. Vamos embora. Ok. Vamos entregar as portas. Valeu. Estou com um problema. Estou pesquisando aqui. Em alguns lugares está falando que você primeiro recebe os coelhos. Para depois você receber o... Geomante. Então, será que... Com os goblins está bugado? Eu estou confuso. É... Eu posso começar a fazer golenzinhos. E já dá para fazer a semente nesse trem também. Energy Tonic. Como é que eu consigo esse tônico? Eu sei que o Herbolário faz. Mas o Xamã faz também. Vixe, não faz. Eu vou ter que comprar. Não vai dar para fazer golenzinho. Vamos lá. Cadê os invasores? Aqui. Já vamos mandar todo mundo voltar. Porque eu não quero perder mais ninguém. Vamos atacar! Morre, praga! Bicho mui! Trem chato! Não quero comprar cestos. Ai, que ódio que eu tenho disso. Para de correr, porra! Tem o workbench do golem aqui, mas não serve para nada, porque eu não tenho como fazer o golenzinho. Eu preciso de um tipo de poção que o meu NPC não sabe fazer. Vamos ver se chamando aqui. Acaba caindo em algum que vende poção. Não! Só veio vender sementinhas. Não quero comprar nada, não. Aleluia! Eu acho que é essa a missão. Rabbit Residents. Então, um par dos meus aventureiros, companheiros, se interessaram em emigrar para cima da terra. De fato, eles pediram para perguntar para você se tem lugar para eles. Sim! Esplêndido! Algumas acomodações precisam ser feitas. Blá, blá, blá. Amor, salve, 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 salve... Ah, blá, 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 blá. Tá. Ele só fala que precisa do Emberstone. Então... Ele falou que ia me dar um pedestal aqui. Para colocar dentro da casa. Eu li que tem que ser uma casa com duas camas e ter um certo nível de luxo. Eu não sei como é que está o nível desse aqui, mas vamos colocar aqui. E se nada acontecer, a gente coloca um monte de móveis bonitinhos na parte de dentro. Vamos ver o que acontece. Bora esperar. E aí, quanto tempo será que demora? Como é que eu faço para ver o... O que quer dizer 4.5? Eu não sei qual é o nível que eu preciso ter. Deixa eu ver. Então, vamos colocar mais umas decorações ali para caso seja o que está faltando. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Uma ampulheta gigante. Eu tenho alguma coisa com... Aqui, a cadeira e essa cama. Vamos mover esta. Aí a gente pode ver algumas outras coisas para colocar aqui. Cadeira. Alguém vem tirar essa cama daqui, por favor. E aqui é a entrada. Residência. Que casas bonitos você construiu para eles. Eles vão chegar em breve. Tenho certeza que eles vão ficar encantados. Que casas bonitos você construiu para eles. Ah! Ué, e aí? Cadê? Um arqueiro? Falta o outro. Cadê o outro? Ahá! Os coelhos. Finalmente! Aleluia! Demorou uma eternidade, mas eles finalmente chegaram. Agora a gente pode colocar um negócio de reembarque. Cadê? Firefly Trousel. Sandclubs into reembarcations. Ei! Vamos colocar aqui. Ei! Aí eu não lembro como que funciona a reembarcação, mas deixa eu ver. Travel. Choose which goblins will reembarque. Uma nova aventura? Espera! Dá para selecionar até 10 itens. Tá, vamos lá. Primeira coisa. Eu vou precisar dessas sementinhas, porque eu vou mandar o geomante. Eu posso mandar três só? Nossa! Vamos mandar o geomante. Vamos mandar o coelho. E vamos mandar o Spirit Walker, que eu acho que são assim, três que eles demonstram bastante as características dos goblins. Aí, eu preciso mandar ferramenta. Eu precisava mandar a ferramenta do xamã. Para ele não ficar para trás. Vamos pegar um xamã, que eu tenho dois. O xamã e o guerreiro, né? Que eu acho que é bom eu guardar. Se bem que eu acho que o xamã, ele faz a... O talismã de todo mundo. É, né? Então, só de eu ter o xamã, já está de boa. Tá, vamos lá. Ele vai... Ele salvou o que eu tinha selecionado? Ué? O que que aconteceu? Que não está aparecendo mais. Deixa eu selecionar! Ué, porque vai estar aqui. Ah, está aqui. Beleza. Vamos lá. Esse. O arqueiro. E o geomante. Aí, a gente mandou o negócio do xamã. Levar umas sementes dessas para o geomante poder trabalhar. Mandar comida, um pouquinho. Não tem por que eu mandar mais nada, né? Eu acho que eu vou mandar só mais comida. Vamos mandar mais comida. Pronto. E vamos embora. Tá, e aí, o que que acontece? Está fazendo festinha. Cadê eles? Ah, aqui está um. Está se despedindo? E aí, cadê eles? Onde eles vão? Agora eu não lembro qual do... Acho que é esse aqui que vai embarcar. É. Nossa, ele já é arqueiro nível 5. Que tipo de profissão que eles têm? Aqui. Ah, eles só têm essas aqui. Arqueiro, Mason e Geomancer. Eu podia ter transformado o coelho em geomante, né? E aí, cadê? Eles saem do mapa? Ah, sai. Ah. E lá se foram. É isso aí. Aí eu vou ver como é que faz para embarcar, que eu não sei. Mas no próximo vídeo já vai ser uma série nova, com a gente reembarcando. Eu vou ver se eu consigo colocar eles dentro de uma outra civilização. E vai ter o Ace ativado também, mas a gente vai recomeçar. A gente se vê na próxima, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Finalmente os coelhos apareceram. Allo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí